Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando este vídeo, é muito prazer, eu me chamo Tony Matos e hoje darei seguimento à sequência de vídeos aqui no canal ALEC a respeito dos elementos básicos da narrativa sequencial. Hoje em especial abordaremos a respeito do uso das linhas cinéticas nos quadrinhos. Bom, aqui no canal já trabalhamos alguns outros elementos anteriormente, com outros tutores inclusive, e hoje falaremos mais sobre outro elemento básico citado por Will Weisner. Por que falamos tanto desse autor, por que ele é tão importante? O Weisner infelizmente apareceu no ano de 2005, ele era roteirista e quadrinista estadunidense, e então ele é o grande pioneiro, o grande arauto, a respeito dos estudos de elementos básicos da narrativa sequencial. Para fazer um paralelo, para entender a grande importância do Will Weisner, a gente pode comparar utilizando, por exemplo, a métrica do futebol. No futebol, o grande rei é o Pelé. E para os quadrinhos, então, o nosso Pelé, essa pessoa que é o grande nome em torno dos quadrinhos, sem dúvidas, é Will Weisner. O Weisner, que durante sua vida foi o grande autor, o grande autor da sua grande obra, o Sparty, que então é um detetive, inclusive tem umas imagens que der, no caso, é um detetive sem poderes, não é coisa como o Byte, não tem grandes recursos, ou como o Superman, tem grandes poderes. O Sparty era uma pessoa atrapalhada, por vezes, como nós mesmos, um personagem muito cativante e um dos grandes nomes, sem dúvida, dos quadrinhos. O Weisner também é muito famoso no Brasil, não só por conta das publicações do Sparty, mas que já foi muito citado por outros quadrinistas aqui no Brasil. No século passado, o Weisner era muito comentado, por exemplo, o Maurício de Souza, que é um dos grandes nomes e quadrinistas aqui no solo brasileiro. O Maurício de Souza, então, comenta em algumas entrevistas, inclusive, que o Will Weisner é seu grande mestre, quem se inspirou para criar aí a Turma da Mônica. Inclusive, no século passado, o Weisner até gravou um vídeo falando sobre a obra do Maurício de Souza, de como ele gostava. Então, toda a sua influência, além da sua obra literária, que abordamos aqui nos vídeos, ele também tem uma grande importância nos quadrinhos brasileiros. Tanto quem chama Gibi, também por conta do Weisner em algumas de suas criações. Então, por isso, abordamos tanto do Will Weisner. Bom, Weisner deixou, então, a sua literatura como herança, por todos os seus estudos a respeito da narrativa sequencial. Ele traz aí alguns elementos básicos em torno desse tipo de narrativa, que, então, a gente tem a junção dos elementos textuais e não textuais. No caso, são os desenhos, os traços, entre outros elementos. Então, o Weisner cita o elemento do balão, do retiramento, da emanata, do painel, e, por fim, o nosso objeto de hoje, as linhas cinéticas. Todos esses itens foram citados pelo Weisner, como ele começou os estudos, foram, então, os seus estudos foram avançados, discutidos dentro da academia, conforme veremos nesta aula. Então, o primeiro item que abordaremos hoje é a respeito do balão. O balão é definido por McCloud, ele que foi um dos estudantes e continuou a trabalhar a narrativa sequencial. Então, ele definiu como sendo responsável pela transmissão de fala dos personagens. Então, o balão tinha esse papel de transmitir a fala durante a narrativa sequencial. Já os autores brasileiros, Nascimento, Bezerra e Eberlin, em 2019, indicaram que o balão também tem o papel de verbalização dos seres vivos e inanimados. Então, não só os personagens humanos na narrativa poderiam utilizar a fala, mas também objetos inanimados. Então, essa verbalização é o grande poder do balão apontado por Bezerra e Eberlin. Então, o balão sendo grande responsável pela fala de objetos animados ou inanimados. O segundo elemento que vai até ir de conta um pouco com o balão é o leteiramento, leteiramento, perdão, que então ele auxilia na questão da inserção de texto na narrativa sequencial. Ou seja, todo tipo de texto inserido ali nos quadrinhos, nos HQs, são, obviamente, todos pensados com muitos detalhes. E isso é o leteiramento. Por exemplo, quando temos uma história que acontece no meio de um rio, ou no meio de um deserto, as letras, a fonte das letras escolhidas, onde encontra o cenário. E isso foi, inclusive, um ponto muito utilizado pelo Eisner em sua obra literária. Ele utilizava o leteiramento para dar os títulos dos seus capítulos. Então, às vezes, tínhamos esses títulos, por exemplo, com folha de papel voando no painel. Então, ali já dava o nome por meio desse leteiramento. Ou de uma poça d'água. Então, são essas fontes em torno do texto que o leteiramento é presente. A Yamada, em 2015, também lançou uma pesquisa a respeito ao leteiramento. Leteiramento, perdão. E ela aponta muita evolução deste item no atual século, principalmente por conta da evolução da tecnologia. Então, por meio desses avanços, nós podemos utilizar novas fontes, novos tipos de texto, e tudo isso dá novas possibilidades à narrativa sequencial. Então, o leteiramento seria, então, a inserção desse texto dentro da narrativa sequencial. Nosso próximo elemento está abordado a Emanata. Então, a Emanata seria esse auxílio, esses troços auxiliam na transmissão dos sentimentos dentro da narrativa. Por exemplo, quando temos o personagem muito irritado, geralmente temos uma nuvem com trovão perto de sua cabeça. Quando o personagem está apaixonado, temos um coração perto da sua mente. Ou quando ele está zonzo, tonto, temos ali um redemoinho perto da sua cabeça. Então, são alguns exemplos de Emanata, geralmente do Gibi, que são, então, esses traços que auxiliam, em resumo, a auxiliar a transmissão de sentimentos por meio desses traços e símbolos. Nosso próximo item, então, de recordação, que estamos recordando, e isso é importante falar sobre, é o painel. O painel é definido pelo próprio Razer como responsável por encadear a história. Então, essa sequência de painéis, vamos dizer, é o que narra uma história dentro da ativa sequencial. Também é compontado pelos fatores brasileiros, Calvete e Lucas e Alves 2023, são eles que auxiliam a determinar a passagem de tempo. Então, conforme esses painéis são encadeados, eles narram uma história cronológica dentro dos quadrinhos da ativa sequencial. Porém, outro fator que também é muito comentado atualmente é o fator emocional que esse painel traz para a narrativa sequencial. Como um painel pode ter um peso emocional muito grande dentro da narrativa. Aqui temos um exemplo. Esse painel foi retirado do mangá de One Piece do ano passado, em 2023, onde temos no meio um personagem de One Piece, chamado Sabo, carregando o Rei Cobra, que é um outro personagem presente na narrativa, fugindo de seres monstruosos. E essa forma monstruosa é a primeira vez demonstrada dentro do mangá. Já vi algumas especulações sobre esses personagens, são os Gorocês, e terem essa forma mais monstruosa. Mas já foi revelada, teve esse grande impacto emocional apenas neste painel. Então, a gente tem o personagem correndo, as seguras, que mais tarde são apresentadas com mais calma e podemos analisar melhor a imagem de cada um. Mas veja, o peso emocional que esse painel tem para nós, leitores, sempre imaginamos essas figuras monstruosas, é muito grande. Então, esse é o papel emocional que um painel pode ter. Por exemplo, um caso de exemplo do uso do painel com peso emocional é quando o homem larga o seu traje no lixo ou quando temos a morte do Robin também na raqueta de C-Comics. Então, esses são painéis que também carregam peso emocional dentro da narrativa sequencial. Bom, chegamos a um ponto do objeto deste vídeo, são as linhas cinéticas. Em resumo, as linhas cinéticas são responsáveis por indicar movimento. E aqui abordaremos alguns dos três principais usos geralmente nos quadrinhos. Pode ser como indicação de trajeto, como indicação de velocidade ou como indicação de emoção. Aqui temos o uso de uma linha cinética, no caso de uma pista, também será abordado como um dos exemplos. Temos uma linha que ultrapassa um personagem. E essa linha, uma linha cinética, que está indicando o trajeto deste poder dentro da narrativa sequencial, que veremos agora com mais K1. Mas apenas para ilustrar, temos esse trecho do mangá de One Piece. Então, o nosso primeiro caso abordado é a questão da indicação de trajeto. O Fast Valley, em 2011, indica que as linhas cinéticas podem ser utilizadas como auxílio no acompanhamento do trajeto de personagens. Então, a gente consegue imaginar a sequência do trajeto de algum ser humano, de algum animal, de algum objeto dentro da narrativa sequencial por meio do auxílio da linha cinética. Aqui temos um exemplo disso. Aqui, novamente, temos o mangá de One Piece, foi lançado neste ano, e temos o deslocamento de um pássaro neste painel. Então, temos a garra do animal, temos a ideia que está subindo no bater de asas do pássaro, que tem ali o flap, no caso, no motopé, que indica que está voando, e temos as linhas cinéticas em volta dos traços da garra. Então, essas linhas cinéticas acelhiam nós, como leitores, a imaginar que esse pássaro saiu do solo e foi até os céus. Então, a linha indica o seu trajeto do solo até o bater de suas asas. Então, aí, vemos um exemplo de encontro com o Force Falling de 2011. O próximo exemplo é no caso do uso de velocidade. O Kakunen, em 2013, indica que as linhas cinéticas podem ser casos de linhas de velocidade e que, em algum momento, por exemplo, quando o personagem é muito rápido, as linhas cinéticas substituem os personagens no seu trajeto. E esse caso é muito presente, por exemplo, nos quadrinhos do Flash. Então, aqui no primeiro painel temos o Flash correndo e temos as linhas cinéticas acompanhando ele durante a sua corrida. Mas, vejam, no segundo e terceiro painel não enxergamos o Flash no painel. Vemos apenas as linhas indicando que o personagem seguiu o seu caminho. Então, o uso das linhas dessa vez, como não tem e o Flash estão substituindo o personagem. Estão indicando a sequência da sua movimentação dentro da cidade aqui nesses painéis. Então, isso é um exemplo de linhas de velocidade. Aqui, ao fim, no último painel, no painel 4, temos o retorno do Flash acompanhado pela sua linha cinética. Então, as linhas que aparecem dos quadros atrás estão representando o trajeto do Flash. Então, aqui temos um uso dessas linhas acompanhando a velocidade deste personagem. Outro exemplo vai de encontro com a teoria de um autor brasileiro que ele fala que também a velocidade, perdão, a linha cinética pode também indicar o trajeto de velocidade de objetos inanimados, como indicado aqui pelo Carvalho e Oliveira. Então, temos aqui um exemplo do mangá de Naruto no ano 2012. Temos o lançamento de um objeto de guerra por parte do personagem Kakashi e vemos que esse objeto está seguindo em alta velocidade pelas linhas que acompanham o seu trajeto. Então, as linhas estão seguindo o seu lançamento e vemos o reforço dessas linhas aqui no meio do painel que indicam que objetos estavam em alta velocidade. Então, nesse caso, as linhas cinéticas também podem indicar a projeção de velocidade de objetos não animados como neste caso que vimos no momento. Também temos o caso de emoções e esse caso é muito presente no mangá do Itirooda One Piece que ele desenvolveu alguns tipos de força. Temos no caso o Haki de Força que indica o poder do personagem demonstrar sua força seja ao encostar o chão ou ao encostar em objeto ou definir o golpe em outro personagem. Tudo isso ele define como um Haki de Força. Temos o Haki da Observação que também é um outro tipo de força dentro de One Piece como o personagem consegue prever o futuro por exemplo só havendo alguma situação. E temos o Haki do Rei que trabalha então com emoções a força de vontade e é nisso que o Itirooda se aproveita. Então temos aqui algumas linhas nesse painel que foi lançado neste ano nesse capítulo do mangá que indicam então a projeção dessa força de vontade. Então nesse caso a emoção também ganha vida também ganha força por meio do auxílio das linhas cinéticas. Nesse caso a força de vontade é transferida nessas linhas para todos presentes neste painel. Então podemos ver também o uso da linha cinética como o uso de força de vontade. Bom, aqui chegamos às considerações finais recordamos um pouco sobre alguns elementos básicos importantes na ativa sequencial mas vimos que as linhas cinéticas são então responsáveis por indicar movimentos de seres animados ou inanimados como vimos de um pássaro voando ou de um objeto sendo lançado e sendo acompanhados pelas linhas cinéticas. Então as linhas cinéticas tem algumas funções também vimos como indicação de trajeto como indicação de velocidade ou como indicação de emoção e esses são os pontos que trabalham então as linhas cinéticas que vimos na aula de hoje. Dessa forma encerramos essa exposição encerramos o vídeo a respeito das linhas cinéticas agradeço a sua atenção e espero que de alguma forma este vídeo auxilie os seus estudos deixe e aí e aí e aí